Música O vereador Neneca Luiz Henrique lamentou que Taubaté ainda não tenha ônibus elétrico, ao passo que outras cidades, como São José dos Campos, já tem este tipo de transporte público. Então são algumas situações que a ABC, pelo tanto tempo que já está aqui na cidade de Taubaté, está na hora de começar a fazer coisas melhores e ir ao encontro da vanguarda. Porque semana que vem, vereador, eu vou trazer um vídeo aqui para eles entenderem como São José dos Campos é hoje uma realidade. Como São José dos Campos está prestes ao futuro. Ônibus elétrico, ônibus elétrico. Por que Taubaté não tem? Taubaté é uma cidade de 350 mil habitantes. Por que não tem ônibus elétrico? No centro da cidade de Taubaté, cabe um ônibus elétrico para fazer o raio. Por que não esperar daqui cinco anos, seis anos, João Salles, para ter? Não, vamos dar um encontro. Vamos tentar trazer esse ônibus. Tchau. Tchau.